Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i5 8ª geração completo, 8GB de memória DDR4, SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual, 2.4 e 5G e tela Full HD, tudo isso. E se você não sabe o que é um SSD NVMe, eu vou deixar uma foto aí aparecendo, até para efeito de comparativo e no longo do vídeo eu vou estar testando aqui e até para vocês verem o quanto é rápido esse SSD comparado com o SSD SATA, correto? Então, vamos aqui começar já o vídeo, antes ó, até para ficar com um pouquinho de depressão, como eu não vou usar aqui, eu vou testar o HD ali, que um HD SATA, normalmente a velocidade não chega a 150 e depois eu testo o SSD. Então, vamos testando aqui o HD, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Ah, esse aparelho também tem uma bateria de polímero de lítio, correto? Estava esquecendo. Então, vamos lá. Olha isso, que depressão, né? Então, daqui a pouco eu mostro o SSD. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um Corel i5, outro 8.250U, oitava geração, 1.6 com turbo boss, 8 GB de memória, DDR4, sistema 64 bits. Vem aqui pra ficar um pouquinho com depressão, tá aqui, ó. Lembrando que a porta SATA, no máximo dela a velocidade é 600 MB por segundo, e tá aí, ó, que um HD ele chega. Então, mesmo que você coloque um SSD ali na porta SATA, você nunca vai conseguir passar de 600 MB por segundo. E agora, vamos testar o SSD. Então, vamos lá. Então, testando, surpresa, deixar aqui embaixo, e vamos lá continuar. Aqui a gente tem um SSD de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD, ele veio pra substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá pro vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, acho que até já tá carregando, pra vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina, e por que que eu não abro mão há mais de 5 anos somente trabalhando com SSD, ó. Tá aí a resposta, acho que é muito prazeroso, né, ligou, já tá pronto pra poder usar. Essa é uma das características do SSD, imagina as demais. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, tá? Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados pra troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. E vamos lá dar uma olhadinha agora na bateria. No Windows 11, atualização mais nova, alguns aparelhos já tá mostrando o tempo ali. Mas se não mostrar o botão direito, configuração de energia e suspensão, e aí aqui ele vai mostrar com uma frase, claro, o tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, depende sempre do uso do aparelho. E agora vamos lá, antes de testar o YouTube, vamos lá dar uma olhadinha na velocidade desse SSD, até pra comparar com a foto, então tá aí, ó. Nossa, não precisa falar mais nada, né? Comparando com o SSD SAT, ele tá ali quase 4 vezes mais rápido, e com o HD, como vocês viram ali de disco, tá ali umas 12 vezes mais rápido na leitura. E, por fim, vamos lá testar o YouTube. Como a tela é Full HD, eu gosto de fazer o vídeo com a luz apagada em Full HD. A tela, né, é Full HD. Vamos esperar passar aqui a propaganda. Agora, não é só o teste, não é só o teste, não é só o teste, não é só o teste. E tem que esperar a propaganda. Pegar uma praia. A noite. Porque não tem uma floresta, né? Opa, achei uma. Agora, voltar pra realidade, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele, tá bem conservada, por isso que eu sempre peço pro cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Tá aqui na foto, você não vê. A parte externa dele veio envelopado. Tá aí. Símbolo da Adel aqui, ó. E vamos ver se a gente acha marca, alguma coisa. E agora, vamos ver o que ele tem. Começando aqui, a gente tem um gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória. No Dell, todas são assim, né? Não é azulzinha, mas ali, ó, quatro pinos só. Aqui na frente, os alto-falante. Aqui a gente tem fone de ouvido, USB 3.0. Ela tem 2S e... Deixa eu tentar focalizar. Opa. Cinco pinos na frente e quatro no fundo, nove pinos. Entrada de cabo de rede, HDMI e entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Tá até ali, ó. 2018. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, inclusive esse mês que eu estou anunciando primeiramente só no YouTube. Para no dia seguinte publicar no Facebook. E, claro, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. E pode ainda estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print confirmando que está inscrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print. Senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais. Fica com Deus.